Essa daqui é a Pleurothalis Restrepeoides, tá? É uma micro-orquídea, embora a planta em si seja grande, ela é uma micro porque a flor que ela produz é pequena, tá? Gente, as plantas estão super em conta e estão com um tamanho enorme, tolceirinhas mesmo, tá? Planta de cultivo fácil, ela gosta de um cultivo mais sombreado, um pouco mais úmido, ela brota bastante e ela dá cakes também, tá? Cakes, no caso, são aqueles brotos que saem em cima do bulbo, né? Em cima da folhagem. Muito legal, planta de coleção, planta espécie, cultivo extremamente fácil e o preço tá excelente, tá prontinha pra ir pra sua coleção.